Somos transformados e moldados de acordo com aquilo que vemos, que contemplamos, que ouvimos, etc. Nosso gosto, nossa preferência, nossos desejos, etc. Tudo tem a ver com aquilo que estamos acostumados a ver, a contemplar e a apreciar. E somos convidados a contemplar o caráter de Cristo, sua vida serve de exemplo para nós. Sua companhia nos é oferecida a cada dia até a consumação dos séculos. Quem não gosta de andar com Cristo aqui neste planeta, somente uns poucos anos, vamos dizer uns 70 anos, como terá prazer de conviver na presença dele lá no céu por toda a eternidade? Se a pessoa não gosta das coisas de Deus aqui, não gosta da reunião dos santos, a santa convocação, do convívio com outros que partilham a mesma fé, claro que não somos perfeitos, né? Mas se a pessoa não gosta de conviver com os irmãos aqui, com quem será ela pensa que vai conviver lá no céu? E o que diríamos da música? Se a pessoa gosta tanto das músicas aqui da Terra, como ela será feliz lá no céu sem essas músicas? Se as pessoas gostam das coisas temporais, das coisas que já estão com prazo de validade para vencer, como elas serão felizes lá no céu, onde não haverá essas coisas temporais? Muito decididamente não vão para o céu, porque simplesmente seriam infelizes lá. Deus respeita muito a decisão das pessoas e não força a nada. Satanás sim, ele força, ele obriga, mas Deus não. Ele, como um bom cavalheiro, ele respeita a decisão das pessoas e jamais levará para o céu quem realmente não gosta das coisas que existem lá, porque seria uma tortura para essas pessoas. Então, o tempo de moldar nosso caráter é até o fechamento da porta da graça. Depois disso, tudo estará decidido. Quando Jesus voltar, ele não vai transformar o gosto, os desejos, as preferências e o caráter de ninguém. Tudo isso tem que ser feito, tem que ser moldado agora, enquanto é o tempo de graça. Por isso, somos convidados a contemplar o caráter do nosso mestre agora. Pela contemplação, seremos transformados. Mas isso tem que ser feito hoje, tem que ser feito agora, porque depois não haverá mais tempo. Depois será tarde demais. É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação, somos transformados. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada. Antes, cairá constantemente. Somente a graça de Deus tem poder para erguer o homem. Abandonado a si mesmo, seu caminho, inevitavelmente, será cada vez pior. O Grande Conflito, p. 555 Deus deu aos homens uma revelação de seu caráter e de seu método de tratar com o pecado. Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 6 e 7 Todos os ímpios serão destruídos. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios, todas perecerão. Salmos 37 e 38 O poder e autoridade do governo divino serão empregados para abater a rebelião. Contudo, todas as manifestações de justiça retribuidora serão perfeitamente coerentes com o caráter de Deus, como um ser misericordioso, longânimo e benévolo. Deus não força a vontade ou o juízo de ninguém. Não tem prazer na obediência servil. Deseja que as criaturas de suas mãos o amem porque ele é digno de amor. Quer que lhe obedeçam por reconhecerem inteligentemente sua sabedoria, justiça e benevolência. E todos os que possuem concepção justa dessas qualidades vão amá-lo porque são atraídos para ele e lhe admiram os atributos. Os princípios de bondade, misericórdia e amor ensinados e exemplificados por Jesus Cristo são um transunto da vontade e caráter de Deus. Cristo declarou que ele nada ensinava a não ser o que recebera do Pai. Os princípios do governo divino estão em perfeita harmonia com os preceitos do Salvador. Os que escolheram a Satanás como chefe e por seu poder têm sido dirigidos não estão preparados para comparecer à presença de Deus. O orgulho, o engano, a licenciosidade, a crueldade fixaram em seu caráter. Podem eles entrar no céu para morar para sempre com aqueles a quem desprezaram e odiaram na terra? A verdade nunca será agradável ao mentiroso. A humildade não satisfará o conceito de si mesmo ao orgulhoso. A pureza não é aceitável ao corrupto. O amor abnegado não parece atrativo ao egoísta. Que fonte de gozo poderia oferecer o céu para os que se acham totalmente absortos nos interesses terrenos e egoístas? Poderiam aqueles cuja vida foi empregada em rebelião contra Deus ser subitamente transportados para o céu e testemunhar o estado elevado e santo de perfeição que ali sempre houve estando toda a alma cheia de amor, todo o rosto irradiando alegria ecoando em honra de Deus e do Cordeiro uma arrebatadora música em acordes melodiosos e fluindo da face daquele que se assenta sobre o trono uma incensante torrente de luz sobre os remidos? Sim! Poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus e a verdade e santidade unir-se à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor? Poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Não, absolutamente anos de graça lhes foram concedidos a fim de que pudessem formar caráter para o céu eles, porém, nunca exercitaram a mente no amor à pureza nunca aprenderam a linguagem do céu e agora é demasiado tarde uma vida inteira de rebeldia contra Deus os incapacitou para o céu A pureza, santidade e paz dali lhes seriam uma tortura a glória de Deus seria um fogo consumidor almejariam fugir daquele santo lugar receberiam alegremente a destruição para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha sua exclusão do céu é espontânea da sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus semelhantes às águas do dilúvio os fogos do grande dia declaram o veredito divino de que os ímpios são incorrigíveis não se sentem dispostos a submeter-se à autoridade divina sua vontade foi exercitada na revolta e ao terminar a vida é demasiado tarde para fazer voltar o curso de seus pensamentos em direção oposta tarde demais para volverem da transgressão à obediência do ódio ao amor O Grande Conflito Capítulo 33 É o Homem Imortal Páginas 542 e 543 O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz o seu rosto sobre ti o seu rosto sobre ti e te dê a paz Legenda Adriana Zanotto